Olá, boa noite, Raquel e todo mundo que está acompanhando o Arena, começa agora a última edição do dia do CNN Mercado. Quinta-feira de olho no exterior, o mundo acompanhou o cenário internacional e tentou entender o impacto dos movimentos da Rússia, um tabuleiro geopolítico. No Brasil, no mercado financeiro, cresce a percepção de que, após o caso de vaca louca confirmado no Pará, o alto embargo das exportações de carne brasileira à China poderá ser breve. Nos negócios, o dólar teve queda de mais de 0,5% e terminou o dia em R$ 5,13. O real se deu bem no dia, com a ausência de ruídos políticos e econômicos por aqui. Na Bolsa, o Ibovespa teve uma alta de quase 0,5% durante o dia. Investidores reagiram à segunda leitura do PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre do ano passado. O número veio um pouquinho abaixo da expectativa dos economistas. E entre as ações brasileiras, destaque para os frigoríficos, que tiveram um dia tranquilo, até positivo, depois da confirmação de um caso do mal da vaca louca no Pará. Primeiro, porque há a expectativa de que esse caso seja do tipo atípico, que ocorre naturalmente em animais mais velhos e não há contaminação para humanos nem para outros animais. Depois, porque há leitura de que o autoembargo poderá ser curto. Isso porque autoridades chinesas indicaram que as importações do Brasil podem voltar em breve, segundo a apuração de Caio Junqueira, analista de política aqui da CNN. Para terminar, alguns frigoríficos estão remanejando a produção para continuar atendendo a China. Minerva e Marfrig, por exemplo, vão continuar entregando carne bovina aos clientes chineses, só que ao invés do Brasil, a carne vai ser exportada pelas unidades que as duas empresas têm na Argentina e no Uruguai, onde não há embarco. E para terminar, as ações da Petrobras fecharam em forte alta e também ajudaram a segurar a Bolsa Brasileira no azul. Os papéis subiram mais de 3%, puxados pela alta de mais de 2% do petróleo no mercado internacional. A alta do petróleo aconteceu em meio às notícias de que a Rússia planeja reduzir as exportações pelos portos ocidentais do país em até 25% no mês de março. Esse movimento é uma tentativa de Moscou de elevar os preços internacionais do petróleo. O CNN Mercado volta amanhã às 9h25 da manhã e agora todo mundo volta para o Arena com Raquel Landim. Boa noite. Boa noite.